Se no primeiro jogo da final, o Atlético contou com um pouco de sorte, agora contará com milhares de atleticanos empurrando o furacão rumo ao título inédito. A Arena da Baixada vai perder no jogão decisivo da Comebol Sul-Americana. Atlético Paranaense e Júnior Barranquilha, nesta quarta, oito da noite, ao ir no Fox Sports.